Toda a rede SUS, o Sistema Único de Saúde, vai oferecer um teste em recém-nascidos para prevenir doenças cardíacas. O chamado teste do coraçãozinho se junta aos testes do pezinho e da orelhinha, feitos para garantir um tratamento mais rápido quando for necessário. O teste é simples e demora só alguns minutos. Um sensor é colocado no braço direito do bebê e depois em um dos pés. O aparelho mede a oxigenação do sangue e assim é possível saber se existe o risco de o bebê ter um problema no coração. São doenças que dependem do funcionamento de um canal arterial que o nenenzinho tem ao nascer e que ao se fechar, ele impede que o bebê sobreviva devido aos defeitos congênitos do seu coração. Então esse teste detecta essas doenças. Em alguns estados e aqui no Distrito Federal, o chamado teste do coraçãozinho já faz parte da rotina. Sempre que nasce um bebê, ele faz o exame. Agora o teste passa a ser obrigatório em todos os hospitais da rede pública no país inteiro e deve ajudar a salvar a vida de crianças que nascem com problemas no coração, descobertos às vezes quando já é tarde demais. O teste é feito quando o bebê tem entre 24 e 48 horas de vida e ainda não saiu do hospital. Se o resultado do exame indica que pode haver algum problema, o bebê vai passar por outras avaliações que vão mostrar se a criança nasceu com alguma má formação no coração. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de cura. Esse exame do teste do coraçãozinho, ele vem contribuir nessa prioridade da rede Segonha, do Ministério da Saúde, de diminuição de morte neonatal. O pequeno Otacílio fez o teste dois dias depois de nascer e está com a saúde perfeita. A mãe dele aprova a ideia de fazer o exame em todos os pequenos brasileiros nascidos na rede pública. Porque assim a gente fica mais tranquilo, ainda mais a gente pai de primeira viagem, né? A gente fica tranquilo em saber que está tudo certo com o bebê. É interessante sim, se tornar obrigatório isso, né? A gente fica tranquilo, né?